Música Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela na Z4 Dubai Eu não corri na quebra, ela na... Música Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela na Z4 Dubai Eu não corri na quebra, ela na... E galera, beleza? Aqui é o Marlon Mano, depois de muito tempo, tô aqui Nesse joginho aqui, véi Tô aqui sem descer jogar, faz, porra Muito tempo, lógico que eu joguei algumas vezes Sem gravar, mas Se eu não posto o vídeo aí, deve estar fazendo quase uns dois anos Cara, eu não sei jogar mais nada nesse trem, mano Aí galera, voltei Esse mapa aqui de novo É, esse mapa aqui eu... Eu... Ah, eu não tava gravando É Eu vim esquentar E acabei jogando É, não tinha nada, não é possível, cara Ainda que já passou aqui, ainda tem que ser muito bom Pra já ter passado aqui Opa, erra aí, parceiro Ele vai vir, ele não aguenta Tem essa repulsão na espada, mano Matei, ó Ai, eu tô tiozão, véi Tem um cara aqui em cima já, hein Vou pegar esse baú aqui primeiro Tenho certeza que ele não cobriu o lado de lá ainda Agora corre, meu irmão, corre Nossa, eu tô muito topê, véi Isso, otário Pega o baú que eu já peguei Nossa, deneox combo Ah, caiu pra baixo Não, caiu pra cima Matei você, brigadão, carinha Brigadu Brigadu pela sua kill Meu Deus, eu tô um pouco frenético Nossa, acabou Acabou, 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 acabou Minha Como é que é o nome daquele trem? Minha super velocidade The Flash Fome e maçã Caraca, véi Eu tô voltando aqui as origens Afiada É, eu tenho uma afiada agora Boa, tô Tô bacana Eu queria uma pote, véi Uma poçãozinha Tem eu e um cara Ele tem Ender Pro Tenho certeza que ele pegou o lado das Ender Pro Será que lá em cima tem baú, véi? Eu tenho que achar logo esse cara Que aí não dá refil e ele não ficou P O item do fichu que eu peguei Tudo que tinha aqui eu peguei, né? Ele não pegou nada Achei É, não pegou, caralho Porra É eu e ele só? É, eu e ele E eu e tudo, tu e eu Ele tá FK ou ele tá fingindo Essa é a estratégia que muitos animais usam Pra conseguir capturar suas presas Entendeu? Ele ficar FK Mas na hora Ele ativa o hackzão Boladão É, mas ele tá ficando Matando a mãozinha Ó, matei no bloco, véi Pela Mano, matei Sai fora, matei no bloco Me Riso demais Matei no bloco, véi Pelo amor de Deus, mano Então, galera Voltei aqui E, mano Tô jogando que nem um bot, né? Então, foi mal aí Hum Não vai ter muita ação Mas, é Quem sabe Quando continue postar Se eu continuar postar vídeo Eu vou melhorar, né? Vou Voltar Se aí Glória Antes Jogador profissional de Minecraft Beleza MLG Não Que isso O cara volta Hoje Hoje já faz MLG Na Pelo amor de Deus, mano Aí é foda, né? Cara O cara vai pegar o Fist ali Babaca Boboca Essa aqui ia morrer Então você vai morrer, cara Desce Vai lá embaixo rapidinho O cara tá pedindo um time Nossa, o cara bate Defende ao mesmo tempo Ele é o bichão mesmo Sai, sai, sai O cara foi PVP Agora nós voltamos Na pilantrage Pilantrage Peguei A famosa pila Pilantrage Ele tá lá embaixo Só ali, ó Será que ele vai impedir print? Será que alguém impede print Em planos 2020? Ele fala 2018, cara Pra você ver, mano Como é que tá as coisas O cara quer vir atrás de mim mesmo, velho Sei lá Eu tô com medo de ir atrás dele Porque ele me deu um combo Mas eu vou pro meio, cara Ele tá indo pro meio também Ó, tem outro cara aqui Oi? Beleza, cara Beleza, tudo bom Tudo bom É, você tá morto, cara Sinto muito dizer, mas É Tira sua espada Mas já que você não pôde me dar ela Nossa, o cara Nossa, o cara foi pro meio, mano Eu vacilei, cara Ficou escondidinho Só pra ir pro meio É Estou lascado Lascado, lascadinho, rapaz É, tem que ficar de frente pro baú Pra poder pegar os itens É Se bem que tem bússola Eu ia esconder, mas não dá Tem bússola É O que que eu posso fazer? O cara já Já bem bocado aqui, mano Caiu, cara Você caiu, mano O cara caiu Ah, não O cara que matou ele O cara que pede Eu acho que é chitado, hein Nossa Já tomou de fome, velho Vamos de fome Nossa, é minha chance Ah, minha chance nada Matei Matei o chitado Não Merece o like Me... Me pedi like Caralho Então, galera Foi esse o vídeo É Curtir mesmo Sei lá quanto tempo que deu Mas Esse é um vídeo bem curto mesmo Porque Só que Porque eu tava meio que com saudade Tá ligado Então, mano Você viu aqui Comenta aí Deixa eu ver Comenta cristal aí, mano Na moral É... Sei lá Manda aí pra quem você lembra que assistia Sei lá Se quiser nem precisa também Comenta aí O que vocês fizeram Durante todo esse tempo Que eu fiquei parado, né Comenta aí Como é que vocês estão E tal É... Sei lá Quem sabe ainda tem um vídeo Esse ano ainda, né Mais um Não sei, mano Fique atento aí Como é que é o nome? A comunidade do canal Que eu vou falar aí Se vai ter vídeo ou não Na comunidade do canal E, cara Prometo ser mais ativo Vou tentar Sério Eu não vou deixar chegar dois anos Agora é só um e-mail, tá bom? Só um ano e meio Pra postar Não vai ser dois de novo, tá bom? Me desculpem E... Sei lá Comenta aí Que tipo de conteúdo vocês querem E tal Se bem que Talvez eu nem vou postar Então não comenta Ah, véi É isso Valeu Falou Tchau